A gente vai começar a gravar de noite. Não tá de noite, mano. Você tá doente da cabeça. O que você é o senhor uva? Eu não sou o senhor uva. Você não fala sem vir. Tá ligado? Você tá ligado? O flamenguista é desgraçado. Olha a roupa dele. Que merda de ideia. A roupa dele. Ele tira a roupa e tem a mesma roupa por debaixo. A mesma roupa embaixo. Ó, a gente vai jogar uma data pack. Como é que eu ativo a data pack, Alio? Eu não sei. Eu não sei também. Você ativou ainda pouco ela. Vai, ativa aí. Ó, começou. Alio, come aí, come aí, come aí, come aí. Pelo amor de Deus, para, 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 que eu já te vi. Cada vez que a gente pula, a lava sobe, tá bom? Então a gente tem que viver de fazer escada. É isso que você tá me dizendo. É, agora não tem o que fazer, né? A gente tá fazendo. A gente vai ter pulado junto, né, talvez. Puta, não. Tá, mas e aí? Vamos pegar madeira primeiro. A gente tá no pior lugar aqui, ó. Cuidado pra não cair. Não, como é, como é, como é, como é. Não, como é, como é, como é. Já caí aí, ó. Já caí aí, ó. Eu ia colocar um bloco pra você. Eu sei que fica com uma borda em volta da gente pra não lagar tanto e não matar o servidor. Tô vendo a borda gigantesca. A gente tem que pular. Não tem muito que pular. A gente vai ter que fazer isso aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma. Não, pelo amor de Deus, para de gastar o tempo. Tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. Tudo tá sob controle aqui, tá ligado? Os cavalo tudo lagando. A gente tem que pensar no seguinte. A gente tem que pensar em pegar uns blocos pra depois subir quando a estação estiver feia, tá ligado? Não, então, porra, pega aqui, ó. Confia, confia no pai. Tem um cavalo imaceitando aqui, peraí. Você confia na habilidade do homem survival? Mano, esse cavalo aqui... Sai, filha da... Vem aqui embaixo. A gente devia minerar, eu acho, hein? Calma. É só antes de começar a subir a lava, né? Era uma boa. Talvez seja inteligente. Tá vendo? Eu sou um... O Newton. What the hell? O que que deu? O que que deu? Creeper, mas é hora que eu li pra ele que tinha uma casa enorme. Aí, quando ele sumiu, a casa sumiu. Eu não entendi o que aconteceu. Mano, eu pulei muito ali. Eu gastei muitos pulos já. Ali, eu vou ter que sair daqui. Tá ligado. Vou gastar alguns pulos rapidinho aqui. Não vai doer nada. Eu me perdi de você. Eu tô no mesmo lugar de sempre. Eu não tô. Calma o teu dente. Eu não tô no mesmo lugar. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Nossa senhora. Aqui, ó. Aqui em cima. Aqui, ó. Chegando. Alô? Meu Deus, tá muito lagado. Para de pular, filha da p... Agora confia no pai. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Olha aqui como é que o cara é... É inteligente. Vai, mostra, mostra. Você tá vendo? Tô descendo. Tô descendo. Tô descendo aqui, ó. Tranquilo. Nossa, quero subir. Boa, boa, boa. O cara é profissional. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pera aí. Pera aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra que é uma lava, né? Sim. Mas ela não vai chegar até mim. Eu não preciso mais pular. Dois para cada um aí, ó. Dois para cada um. Pronto. Aí, ó. Aí. Isso. Subiu. Pera aí. Deixa eu subir também. Aí, ó. Acabou. Isso eu já botei aqui. A gente vai subindo, tá ligado? Esquece ele. Desce e pega de volta. Não, não, não. Isso tá muito difícil. Calma, empreendedorismo. Tem que estar no lugar certo, ó. Aí, ó. Veio. Vamos subir naquela montanha. Vamos seguir naquela montanha. Ali, eu vou... Ali, me fudir. Me dá mais caramba. Me dá mais caramba. Não, não. Não, não. Pega ali. Pera aí, bicho. Pera aí, bicho. Pera, bicho. Pera, bicho. Não, não, não. Não dá certo isso daqui, ali. É sério. Isso daqui é um teste de ansiedade. Eu vou ter um derrame no meio do vídeo. Ah, eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo. O meu não cabe. O meu não cabe. É porque você tá errado. Consegui, consegui. Aí, cara. Ali, a gente precisa de comida. Vamos ter que matar aquele porco. Caiu aonde? Fudeu, fudeu, fudeu. Olha ali onde é que já tá a lava. Pera aí, pera aí. Se pular aqui, sobe mais uma. Meu Deus, você tá... É ali mesmo, é ali mesmo. É ali mesmo. Para de pular, para de pular, para de pular. Para de pular. Não vou mais pular, não vou mais pular. A regra é não pode mais pular. Vamos subir numa montanha. Aqui, ó. Mas como que a gente vai subir? Cada vez que a gente pular, vai subir. Olha ali onde é que tá... Por que você tá pulando? Meu Deus. Eu fiquei desesperado. Ali, desculpa. Não, não. O que eu tô fazendo? Eu fiquei desesperado, mano. Jesus. Desculpa, ali, meu amigo. Eu entrei desespero, não. O que aconteceu? O cara pulou tanto que só tem lava agora, menor. Nossa senhora. Mano, acabou com o mundo. Acabou com o mundo, menor. A gente tem que jogar direito isso daqui. Confia, confia no pai. A gente vai fazer o seguinte, irmãozinho. Você tá me olhando, você tá me olhando, parça? Tá me olhando, seu filhão? Eu tô pronto. Olha aí. Escute o som do meu espaço. Tá, você não consegue mais pular, entendi. Eu não tenho mais o pulo, meu irmão. Eu sou incapacitado de pular. Eu não vou pular. Não, isso daí é hack. Isso daí é considerado hack. Vai, pode tirar essa pulo. Não, tá tranquilo. Vai, vai, vai. Não, tira, tira. Não. É cheat, é cheat. Eu não confio das minhas habilidades. Faz assim, ó. Faz, chefe. Bate em mim agora. Bate em mim agora. Vai, bate em mim. Vai, continua batendo. Continua batendo que mora, eu subo. Se a gente vir correndo. Pera aí. Se a gente vir correndo assim, ó. Para aí, mano. Eu vou morrer ali. Suco de fruta, suco de fruta. Eu vou começar a te combar aí, moleque. Eu tô com o meu coração. Eu tô com o meu coração. Eu tô com o meu coração. Pera aí, pera aí. Cavalo. Não, meu cavalo. Suco de fruta. O cavalo. Saiu. Você vai realmente entrar nesse... Mano, eu tô contando como pulo. Para, para, para. Para que tá lagando. Eu tô contando como pulo. Suco de fruta. Mano, por favor, me dá uma madeira. Eu te dou o que você quiser. Se quer Bitcoin. Se quer Bitcoin, eu te dou Bitcoin. Eu te vou te dar o suco. Eu vou te dar o suco. Se você não me dá duas madeiras, eu te dou o suco. Eu não tenho, eu não tenho. Eu não tenho. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Pega aí. Olha a estratégia do homem. Eu acho que não é uma boa você ficar preso na água. Tem ferro aqui. Tem ferro aqui. Nossa, pega, pega, pega. Eu vou já matar uma vaca aqui também. Caramba, gente. Eu não posso pegar, filha da pessoa. Eu preciso da crafting table. Eu preciso da crafting table. Eu não sei. Eu tô aqui longe. Eu já tô chegando. Calma aí, calma aí. Agora sim. Olha, agora eu vou começar a estratégia, olha. Nossa, eu tô fazendo, olha. Olha pra gente agora. Não dava nada pra gente. Olha pra gente agora aqui, ó. Olha o que eu tô fazendo aqui, ó. Olha isso, olha isso. Olha isso. Eu sou o Elon Musk desse jogo. O cara tá cagando pra mim, velho. Fiz uma escada pra você. Tá feliz? E você gastou, tipo... Ai, eu pulei pra pegar um bloco, foi mal. Não acredito, velho. Para de passar aí, sim. Pulei aí, ó. Pulei aí, ó. Vamos pegar comida antes de subir. Calma aí, calma aí. Aqui tem cheio de galinha. Aqui tem cheio de galinha. Norma Cu, tu nome disso. Norma Cu. Norma Cu. Você não fala assim da Norma? Ai, meu Deus do céu. O homem das escadas invertidas. Porra, eu tava usando. Ah, não. Ai, eu te matei, foi mal. Mano do céu, velho. O cara é um emprestável inútil. Ô, a gente precisa comer, velho. Onde é que nós vamos sobreviver? Não tem nenhuma montanha. Tem só essa daqui, ó. Essa daqui é a única montanha que a gente tem. É ela mesmo. É ela que a gente vai ter que viver. Aí, ó o cara. Aí, ó o cara. Aí, ó o cara. Aí, ó o cara. Aí, ó o cara, mano. Aí, ó o cara. É o Toret. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, é o cara, mano. É o cara. Mano, não, velho. Não foi por querer. Eu tava indo minerar. Eu tenho certeza que é mentira. Essa daqui é uma casa prova de pulo, tá ligado? Não tem como pular. Ela só tem dois blocos de altura. Você pula? Conta, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mano, o bagulho conta ali. Olha. Oi. Ai, você não fez isso, sua vagabona. Ai, eu subi. Ai, eu tô colocando errado. Ai, eu subi, pelo amor de Deus. Você tá subindo, você tá subindo. Ai, ai, ai. Esqueleto, esqueleto, esqueleto. Corre, 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 corre. Ai. Não, ele morreu. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, tem bicho. Tem bicho, tem bicho. Eu conheço esse local. Eu conheço tudo. Eu estive aqui. Eu que trabalhei aqui. Cala a boca, porra. Vem, vem, vem. Pura um pouquinho. Aqui, aqui. Eu peguei uns itens. Eu peguei uns itens aqui. Eu te dou, eu te dou. Não desespera, não desespera. Foco na missão, olha. Não pula. Foco na missão. Puta merda. Foco na missão. Puta merda. Foco na missão. Os bicho tá subindo. Os bicho também sobem nas escadas. Ai, os bicho também dando dano. Ai, ai. Sobe, sobe, sobe. Vem, vem, vem. Ai, meu Deus do céu. A gente tá no último lugar. Olha, olha. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Começa a subir, começa a subir. Começa a subir, começa a subir. Consegue subir aqui? A gente já consegue ver a lava? Já. Vamos ali na borda pra ver. Ai, meu Deus. Ali, olha pra baixo. Não. Ai, não, não me bate, não me bate, senhor. Não faz isso, não. Não faz isso, não, por favor, não me bate. Para de pular, para de pular, para de pular. Não me bate, não me bate. Não, ai. Nossa, mano. Certo isso. Ah, velho. O cara doente. Destruiu o mundo. O cara me baniu da tunados, mano. O cara me baniu da tunados, mano.